Something more than love Something I can feel I want to suck your blood Vem, vai, vai Como é que é a maldinha do Youtube? Daqui é a Alexis, cheira para mais um vídeo e hoje Mais um momentos com o Bach Ou Bach e os seus momentos Para vocês sabem? Bem mal, hoje vamos aqui falar De um ou dois momentos Que tivemos Ou melhor, que eu tive quando fui Ver futebol e O que é que acontece mal? O primeiro deles Todos foi já aqui há uns anos largos Fui ver o Rio Ave Futebol Clube, um dos últimos jogos do Lisandro López, portanto vejam lá Há quanto tempo isto não foi, foi ainda no estádio Foi no estádio dos Arcos e O que é que aconteceu malta? Nós estávamos na... Estava eu E o meu pai, estávamos, portanto Para quem não conhece muito bem o estádio dos Arcos Na altura, o estádio dos Arcos, vocês tinham o campo Não é? Um lado tinha uma bancada do outro Tinham outra, aqui já tinham uma bancada Mas esta estava a ser construída O que é que acontece? Nós estávamos na bancada Do meio, mesmo junto à relva Porque aqui a bancada faz vezes para baixo Faz assim, estão a ver Estávamos mesmo junto à relva E o meu pai, já na altura Gostava muito de saber os árbitros Essas coisas todas E descobriu que o nome do bandeirinha Era Lacerda Vocês já podem imaginar no que é que foi dar, não é? Eis que o meu pai, aí aos 60 minutos Dá-me dois tocos no braço Alexandre, vou pôr a malta toda a rir E eu, vais pôr a malta toda a rir? Como é que tu vais fazer isso? E o meu pai levanta-se, sua calma Meu pai era um tipo muito calmo mesmo, muito calmo Mas naquele jogo que estávamos a ganhar, acho que 2-0 E ele levanta-se muito calmo Já devorá-se atrás Ola-se e grita Ola-serda O bandeirinha estava mesmo ao lado Vira-se para trás e ele Vai à merda Oh malta Começaram os Superdragões todos Ola-serda, vai à merda Ola-serda, vai à merda Ouçam, foram uma risota, mas Mas uma risota descomunal Os Superdragões ficaram tipo Sem exagero, sem exagero 5 ou 6 minutos Ola-serda, vai à merda Ola-serda, vai à merda Foi fenomenal, manos Fenomenal Outra história que eu tenho Duas são para o meu pai A terceira já não é Infelizmente já não estava entre nós A segunda história Foi também Foi o último jogo que eu fui ver com eles Foi a final da Taça de Portugal Do Porto com o Vitória Em que nós ganhamos, se eu não estou em erro 5-1 ou 5-2 E... Estávamos... Portanto, nós estávamos... Hoje, quem não conhece o estádio do Jamor Vocês têm aqui o campo O estádio faz isto, ok? E tem aqui uma... Portanto, uma cena que se monta e desmonta Uma bancada montada... Uma... 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 Uma bancada que é removível É removível, acho que é assim que se diz, ok? O que é que acontece? Os Superdragões estavam aqui E nós estávamos aqui Portanto, mesmo coladinhos aos Superdragões Eu lembro-me perfeitamente O Porto estava a dar 3-1 ou 3-8 Não, estava... Mas como vocês sabem o meu pai era do Vitória Ok? E o que é que acontece? Desde que nós estávamos a ver o jogo da taça Não é? Final da taça Ali toda a gente a cantar ali à beira do Super E o Vitória faz o 2-1 ou 3-1 E o meu pai levanta-se Mesmo perto do Superdragões É a gola! Caralho! E a minha reação logo no meio do Superdragões Caralho! Não, a ver se ainda levava era uma longa barda Que nem me ia sentir bem E o meu pai levanta-se, festeja com a garra dele E a seguir grita muito alto E não vai ficar por aqui, caralho! E é que não fica o mesmo O resultado acho que até foi 5-3 Ou 5-3 ou 5-2 E eu sei que passado um pouco o Porto Mar cagou Faz-se uma festa e o Vitória logo de seguida PAMBA! 4-2 E o meu pai é gol! E eu mais uma vez Ai meu Deus que eu vou morrer hoje E eu estava com os meus tios E um dos meus tios Oh tão sei, oh tão sei! E ele Quero lá saber! É gol! Eis que o Porto Acho que até ficou 5-3 Por acaso eu não tenho a certeza Não sei se ele festeja mais uma vez ou não E eu sei que Olhe manos Eu estava cagado de medo Cagado de medo manos Manos Vocês não tem noção do que é Ou melhor Alguns de vocês até podem ter Mas estar no meio dos Superdragões Já é muito bom E muito mau E estar no meio dos Superdragões Numa final de uma taça A gritar Com um gajo ao lado A gritar Gajo não Com todo respeito ao meu pai Com uma pessoa ao lado A gritar Gol da equipa adversária Manos É mesmo de meter os fingers E Alex vai estar porque eu tenho medo Não Que eu tenho medo Bem vamos Isto foi a situação em que eu mais medo tive no jogo do Porto A última situação Já foi a época passada E estávamos Sim foi a época passada E eu estava a ver o Porto Moreirense Jogo que o Porto ganhou 3-2 Lembram-se Um passo do Herrera Todo mortal E um golo de cabeça Do suco Uma coisa assim Não Não sei Mas foi um passo todo esticado Do Herrera Vocês forem ver o jogo 3-2 do Porto Moreirense Vocês sabem qual é Da época passada E bem malta Eu estava Por acaso num sítio Estava ali na bancada Onde antigamente Era a bancada adversária Agora é em cima É no segundo anel Mas antigamente era ali naquela fatia de pizza Do lado contrário dos coletivos O que é que acontece Manos? O Porto estava a 2-2 Ou 1 Ou 2-1 Algo do género E eu Manos não é que eu seja racista Eu não sou Eu não sou Mas toda a gente sabe Que quem vai ao estádio Grita e diz aquilo que Não é realmente o que pensa Tipo Morre filho da puta Ou Sei lá Corre preto Também é muita Diz Ouve-se imensas vezes Manos Uma série de coisas que Toda a gente diz Mas ninguém pensa Ou a grande maioria não pensa E foi o que me calhou Pronto Manos Tinha que ser a mim Não é? Eu estava A ver o jogo E de repente Levanto-me Minha minha irmã E digo Meto o preto lobo Caralho Mal me sinto Uma malta Começa-se a rir Mas mal me sinto Ouço uma voz atrás de mim O nome dele não é preto Ou não Minto 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 Não foi mete Eu disse Tira-me esse preto do campo Foi assim que foi Eu levanto-me e grito Tira-me esse preto do campo E o que é que acontece? Mal me sinto Mal está a rir? Mal me sinto Ouço uma voz assim de fundo Mal me sinto Não é preto que ele se chama É a bubacar E eu Que é caralho? Viram-me para trás E ele não é preto que se chama É a bubacar E eu quando levanto a cabeça Mano Vejo-me preto Uma pessoa de cor preta Não é? Não me levem isto para o racismo Caralho De dois por dois Mano Já fui com os porcos Eu vou levar uma porrada É hoje É hoje que eu morro Mas acontece-se que por acaso era um gajo bacana Eu não estava a dizer aquilo porque achasse mesmo Ou porque fosse racista Porque não sou Não sou Acreditem que eu não sou Disse aquilo por descaro Porque estava nervoso Estava dois dois Ou um um E o Porto precisava de ganhar Ok? E portanto acabei por dizer aquilo Eu tipo Ei eu Mas calma Eu não disse isso por mal estão a ver Não disse mesmo E ele Está bem está bem Mas não voltes a repetir isso Eu ei calma calma Não é que o Porto É para vocês perceberem Que no estádio não há essas guerrilhas Por menos entre os adeptos do mesmo clube Não é que o Porto faz o 3-2 E eu ao festejar Levanto-me Grito o golo Faço de mim um 31 E o gajo que estava atrás de mim Manos O Manos Agarra-se a mim a festejar E a gritar comigo São coisas que a malta percebe Que não Não são para dizer por mal Não é Estar ali a insultar e a massacrar Manos É Só mesmo por descargo Como vocês dizem Fode o gajo Ou parte-lhe as pernas Vocês não querem mesmo Que partam as pernas Querem só que ele Tire a bola Mas Obviamente que vocês não desejam mal E é isso que eu também busquei de passar Manos Qualquer coisa que eu diga A ver futebol Manos Ou mesmo vocês Pensem que Não é Ou as pessoas têm que perceber Que não é mesmo aquilo que nós queremos Nós às vezes Imaginem Num Porto Benfica Eu estou a dizer E vejo o Sálvio a correr E eu digo Partem as pernas carago Mas não é Não é com a intenção de lhe partir as pernas É com a intenção de terem garra E tirarem a bola Não é para lhe partir as pernas E há pessoas que não percebem isso E às vezes ficam ofendidas Não é para ficarem ofendidas Nada do que uma pessoa diz no futebol É de cabeça calma É de cabeça fria É pensado Aquilo sai por instinto Sai porque nós ouvimos na rua Porque nós ouvimos em piadas E ficamos com aquilo na cabeça Ok malta? Não levem a mal as coisas que se dizem Ou não leva a mal Não leva a mal se disserem o cabrão do branco Ou não leva a mal se disserem o... Partam as pernas àquele caralho Não leva a mal Não leva a mal Estou-vos a falar a sério Mande uma piada ou outra Mas tranquilo Estão-me a ver É por aí que vocês têm que pensar Ok malta? Espero que vocês tenham gostado Mais um momentos com o Wack Ou o Wack e os seus momentos Não faço ideia Não se esqueçam de deixar o vosso magnífico feedback Vocês têm sido incríveis Incríveis 10, 12, 14, 16 likes Não faço ideia Temos passado tantas metas Mais uma Ok obrigado por terem assistido Não se esqueçam que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Continuação E fiquem bem